Olá pessoal brasileiros na Alemanha, toda Alemanha, olha a dica gente que eu descobri CBX Europe, vou mostrar pra vocês os kits que eu comprei, eu vou falar o valor também e vou mostrar no site também pra vocês, então vocês que estão com vontade daquele produtinho brasileiro que a gente tem dificuldade de achar aqui na Alemanha e principalmente quando acham, acham muito caro, eu descobri o canal gente e vim trazer pra vocês então vem conferir comigo todos os kits que eu comprei, tudo que vem dentro e vocês vão armar Bom, vamos lá né, vou abrir com vocês Vai sair fácil, vem assim nessa caixinha, parece gente, que não vai caber, mas coube Kit 1, kit 2, kit 3, kit 4, vocês vão encontrar de várias formas e também produtos avulsos, tá? Deixa eu ver qual que é esse aqui, esse aqui se não me engano é o kit 1, tá? Que eu comprei dois Vem uma farofa chinesinha, depois vocês entram lá no site, gente, confere tudo Chinesinho, farofa pronta, bacon Aí veio um café pimpinela tradicional, cafezinho do Brasil, olha o tanto de coisa Farinha de mandioca crua, tá? Tá aqui E aí a gente tem aqui também tapioca campista, tá aqui Ainda vai fazer propaganda das marcas, gente Pão de queijo e joque Foi através do pão de queijo e joque, então fui atrás desses kits, tá gente? É, flocão, farinha de milho flocada Olha o tanto de coisa Tempero arisco que eu trazia do Brasil e não precisa trazer mais Gente, eu vou arredar aqui que é pra vocês conseguirem ver o tanto de produto que vem, tá gente? Vamos arredar pra caber tudo Nescau Olha aí quem queria matar a saudade do Nescau Outra coisa que eu estava procurando Suco Maguari original, concentrado, porque aqui eu acho, mas não concentrado, tá gente? Eu até acho em outros lugares Sazon de carne E deixa eu ver o que é isso Goiabada Cascão, que eu comprei pro Anderson Isso tudo num kit, tá gente? Açúcar refinado Açúcar refinado União Olha só, só marca Top E feijão preto Grão fino Esse é o kit Número 1 E aí, gente, abaixei um pouco a câmera São 13 itens no kit 1 E custou 18 euros e 44 centavos Posso comprar um kit, dois kits, três kits? Pode, gente É 6,90 se não me engano DHL a entrega E esse 6,90 DHL eu não me lembro até quantos quilos Eu acho que são 32 Depois tem que olhar lá certinho e confirmar Mas é 6,90 o envio Então, olha só, gente Super em conta 18,44 mais o envio Olha o tanto de coisa que eu comprei E aí? Comprei mais um kit Número 1, tá gente? Então, tudo que vem nesse kit Que eu mostrei pra vocês Tem neste E aí eu comprei outro kit diferente E aí vocês tem que conferir os kits que tem lá Kit 2 23 euros E 19 centavos Então, vamos lá conferir o que tem no kit 2 Gente, tem kit com cerveja Essas, como eu não bebo, eu não comprei, tá? Guaraná Antática Olha a propaganda aí, gente Olha só Gente, essas caixinhas são mágicas Porque aqui Eu devolvi uma Não consegui nem montar do jeito que eu montava Mas é isso mesmo Eu peguei mais dois pães de queijo Que é pro nível do dedé E aí mais dois caquinhos de pães de queijo Isso aqui ficaria assim Pelo menos três dias mais caro Bom, o que vocês acharam? Eu descobri a mina, né? Agora eu virei cliente assim Número 1 Então aqui, ó Até na caixinha vem, não tem erro CBX Europei Eu vou mostrar pra vocês no site Pra vocês conhecerem o site Mas vou deixar aqui anotado também na descrição Pra vocês entrarem, tá? www.cbxeurope.de Pra quem tá aqui na Alemanha E eles também tem e-mail Que é cbx arroba cbxeurope.de E aí por e-mail Se vocês tiverem alguma dúvida Na hora da compra do site Vocês podem enviar um e-mail E coloca lá Aos cuidadosos da Alessandra e Frederico Tanto faz os dois E peça ajuda pra eles Tirem as dúvidas lá Se vocês tiverem alguma dificuldade com o site Tá bom? Se quiserem comprar em grande quantidade Aí vocês tem que enviar um e-mail antes Tá bom? Gente, eu estou no site Tá? Que eu acabei de falar pra vocês E aí vocês vão fazer o cadastro de vocês Que é super tranquilo Este é o site Eu sempre na dúvida Clico aqui Eu já coloquei em português Tá? Tá? Departamentos E aí você vai Desce aqui Você consegue visualizar os kits É, o kit 5 já acabou Que era com cerveja E salgadinhos Então só pra vocês terem uma ideia Tá, gente? 24,69 euros Mais o frete, tá? Não esquece que tem o frete da DHL de 6,90 Então esse kit 5 é cerveja com salgadinhos E aí aqui o kit 1 É o que eu mostrei pra vocês O primeiro que eu comprei Eu comprei dois kit 1 E aí eu comprei o kit 2 Que são dois pães de queijos Com 16 refrigerantes E aí, gente Tem vários kits Kit 3 Dois pães de queijo Um leite moça 14 refrigerantes 25 e 24 Aí tem o kit 4 É, um pão de queijo É, um queijo italaki Leite moça 10 refrigerantes 18 e 98 Olha o preço, gente Kit 6 É, especial gourmet Deixa eu ver o que que é isso Café Pão de queijo Feijão 4 refrigerantes Você vai escolher, gente O kit que ele atende melhor Ó, duas feijoadas de lata É, feijão preto Arroz Arroz Essa daqui eu não tinha visto Senão já tinha comprado É, o café Tapioca e 4 refrigerantes 19 e 89 Esses aqui já esgotaram Vocês também encontram Olha o tanto que já esgotou Encontra produtos avulsos também Então tem que ficar de olho no site E entrar em contato também por e-mail, tá? Isso tudo aqui já acabou Chinelos Havaiana 18 euros E aí tem outro chinelo Rio 40 4 e 57 Então vocês vão achando outras coisas Eu gosto Já acabou Panela Então assim Filtro do Brasil Gente, tem muita coisa legal Tem que ficar de olho no site Gente, pode falar, tá? Olha, eu conheci a empresa de vocês Através da Erika e da Alemanha Que eles vão saber que sou eu Que eu falei conheço Nossa, eu vou contar pra todos os brasileiros Que eu conheço Que todo mundo fica atrás de produto do Brasil Bom, gente Gostaram da dica? Eu tô em lua de mel, né? Então vai lá Corre lá Já garante o seu aí Mata a tua vontade E paga bem baratinho E pode gravar, gente Que essa empresa tá vindo pra bombar CBX Europe.de Corre lá Um grande beijo, gente Próxima dica eu vou trazendo pra vocês também Viu? Tudo que eu descobri aqui De bom pra vocês brasileiros Aqui na Alemanha E aí